A Rota Marítima do Canal de Kiel é um dos principais corredores marítimos da Europa, conectando o Mar Báltico ao Mar do Norte com uma extensão de 98 quilômetros. O canal é uma obra-prima da engenharia civil, permitindo que navios de grande porte passem através dele sem precisar dar a volta pelo Cabo da Dinamarca. A rota é utilizada por navios comerciais, cruzeiros e embarcações de recreio, tornando-se uma importante via de transporte para a economia da região. Além de sua importância econômica, o Canal de Kiel é um destino turístico popular devido a suas belas paisagens e vistas deslumbrantes da natureza local. O canal é também um marco histórico e cultural na região. Construído no final do século XIX, ele foi projetado para ajudar a desenvolver a economia da região e tornar a navegação mais fácil e segura. Hoje em dia, o canal é frequentemente utilizado como cenário para eventos culturais e esportivos, como desfiles de barco e competição de vela. Você já conheceu o canal de Kiel? Deixe nos comentários!